Rola! Aqui, você me convidou, eu vou ouvir um pancadão Pancadão que rola, olha! Vou ouvir um pancadão, porra! Olha o pancadão! Que? Que me convidou! Você não queria? Olha o pancadão! ã ou novinha do bucetão 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 Vai pro baile fica louca Enche o cu de cachaça e bate o tabagão no chão Me convidou, eu vou ouvir um pancadão An, 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 novinha do bucetão An, 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 novinha do bucetão Vai pro baile, fica louca, enche o cu de cachaça e bate o tabagão no chão Você não queria? É o pancadão Bate o tabagão no chão Bate o tabagão no chão Aqui você me convidou, eu vou ouvir o pancadão Você não queria? É o pancadão An, 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 novinha do bucetão An, 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 novinha do bucetão An, 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 novinha do bucetão Vai pro baile, fica louca, enche o cu de cachaça e bate o tabagão no chão Você me convidou, eu vou ouvir o pancadão An, 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 novinha do bucetão An, 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 novinha do bucetão Vai pro baile, fica louca, enche o cu de cachaça e bate o tabagão no chão Você não queria? É o pancadão Bate o, bate o, bate o, bate o, bate o tabagão no chão Bate o, bate o, bate o, bate o, bate o tabagão no chão Bola Aqui eu, você me convidou, eu vou ouvir o pancadão Você não queria? É o pancadão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Será que eu servo? Eu vou ouvir o pancadão Normal pensei Luz Me